E bom família, se você entrou nesse vídeo com o intuito de baixar o novo Free Fire aí, rapaziada, de PC, você está no vídeo certo. Todos vocês, se seguirem o passo a passo, vão conseguir instalar esse Free Fire de PC, beleza família? Vou só estar desinstalando pra vocês verem, rapaziada, que aqui nessa conta minha Google não vai estar disponível Free Fire Max, beleza família? Mas porém, rapaziada, eu consegui aí baixar o Free Fire com esse método, beleza? Eu escrevi Free Fire aqui, pesquisei e veja que não aparece, tá rapaziada? Mas com o método que eu vou ensinar, vai aparecer, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro tutorial que é pra vocês aprenderem. Rapaziada, pra vocês estar baixando o Free Fire para PC, é muito simples, tá família? Eu vou estar deixando dois links na descrição. O primeiro é do Google Play Games, tá rapaziada, beta? É só vocês clicar no primeiro link, mano, que vai aparecer isso aqui. E vocês cliquem aqui em download da versão beta para fazer o download, beleza? Eu não vou clicar porque eu já tenho, tá rapaziada? E o segundo link, família, é de um VPN, tá rapaziada? É só vocês clicar no segundo link e clicar aqui também em baixar, beleza rapaziada? A terceira etapa, família, é que vocês vão estar criando uma conta Google nova, tá? Isso aí provavelmente todo mundo já sabe. Então vocês têm que criar uma conta Google nova, tá rapaziada? Bom, depois de ter baixado o primeiro programa, o segundo, e fazer a conta Google, família, vocês podem voltar aí. Vocês vão instalar, beleza rapaziada? Vai na pasta de vocês aí, clique em download, tá? Não sei se é de vocês, é download ou é em downloads. E aí vocês cliquem com o botão direito, cliquem em executar como administrador e instala. E também instala aí, rapaziada, o Google Play Games, beleza? Eu não vou instalar porque eu já tenho os dois instalados, beleza? Primeiramente vocês vão estar abrindo aí, rapaziada, o VPN, beleza família? Abre o VPN. E é o seguinte, rapaziada, quando vocês abrem o VPN, vai pedir para vocês criarem uma senha, tá? Vai aparecer para vocês criarem um e-mail e uma senha. Então vocês cliquem com o e-mail e criam uma senha aí, beleza? Vai pedir para vocês confirmarem um e-mail de vocês novo. Vocês confirmam lá, beleza família? E vai dar tudo certinho, beleza família? E vocês vão conseguir logar no aplicativo, se criando a conta de vocês aqui no VPN, beleza? E é o seguinte, família, para funcionar, vocês vão clicar nessa setinha aqui e vocês vão escolher a opção do país Malásia, tá rapaziada? Escolha Malásia, tá rapaziada? Ah, mas eu quero escolha Malásia. Se eu estou mandando escolher Malásia, escolhe Malásia, beleza rapaziada? Que é onde o Free Fire está disponível, beleza família? Clicou em Malásia, rapaziada? É só vocês clicar aqui no nome off que vai dar on, beleza rapaziada? E vai ativar a VPN, beleza tropinho? O sim já foi ali, pronto rapaziada, ativou a VPN, ativou, apareceu aqui que ativou o conector, minimiza e clica aqui em Google Play Games Beta, beleza? Clicou aqui rapaziada, vai pedir para você fazer o login, beleza família? Espera ele abrir aí, fica tranquilo que ele vai abrir tranquilinho, beleza rapaziada? Abrindo mano, vai aparecer aqui para fazer login, vocês cliquem em fazer login e agora vocês vão adicionar a conta nova que vocês criaram, tá rapaziada? Então a conta que eu criei foi essa aqui, vocês vão clicar, beleza rapaziada? E aí espera, lembrando que isso aqui você precisa fazer o método só uma vez, beleza? Clica em fazer login, tá rapaziada? E aí mano, você agora aqui já pode né família? Calma aí que vai vir para cá, já foi, agora deixa eu voltar para cá, beleza pronto. Aí vocês vão clicar aqui rapaziada, tudo certo, beleza tropinha? Clica em aceitar, beleza? E espera e clica no nome concluir, beleza família? Família, novamente lembrando a vocês, vocês só precisam fazer isso aqui uma vez. Caso vocês desistalem o Free Fire igual eu desistalei no começo do vídeo, vocês vão ter que refazer isso aqui, beleza família? Vocês vão na barrinha aqui de pesquisar jogos, beleza? O Free Fire já apareceu aqui, porque nessa conta que eu já tinha baixado, tá rapaziada? Então família, agora o que vocês vão fazer? Free Fire apareceu, vocês vão clicar no nome instalar rapaziada. Pendente, vocês vão esperar um pouquinho e quando começar a baixar rapaziada, vocês podem desligar o VPN, beleza rapaziada? Vocês esperam em começar a baixar, tá vendo que está o nome baixando? Mas porém ainda não começou a carregar, agora começou a carregar, vocês podem vir no VPN, desligar ele, clica em fechar rapaziada. E aqui embaixo rapaziada, fecha ele por completo, tá rapaziada? Clica com o botão direito e clica em kit, beleza? Vocês fecham ele automaticamente todo, tá rapaziada? Então ele não vai estar mais aberto, simplesmente isso rapaziada. Assim que ele terminar de baixar, eu volto com vocês e mostro aí o Free Fire direitinho pra vocês, beleza família? Rapaziada, o Free Fire já baixou rapaziada. E é o seguinte família, assim que baixar família, é só vocês clicar no nome reproduzir, beleza? Mas lembrando família, que vai aparecer uma mensagem pra vocês, caso vocês não joguem emulador, ou caso vocês vão jogar agora, tá? Se você joga emulador, não vai aparecer só uma mensagem pra você. Mas caso você não jogue em emulador, com certeza vai aparecer uma mensagem pra você, vocês confirmam aí, o PC vai reiniciar, beleza? Mas tá tudo bem, beleza? Depois é só vocês clicar em reproduzir, que vai abrir o Free Fire Max normalmente, beleza família? Lembrando que minha conta aqui já vai logar, porque tá na nuvem, tá rapaziada? Como eu já tinha baixado, minhas credenciais ficou salvas, beleza? Mas vai aparecer a barra de login normalmente pra vocês, pra vocês logar pelo Facebook, Google, e aí vocês logam a sua conta normal aí do Brasil, beleza família? Rapaziada, lembrando que esse emulador aqui é totalmente leve, tá? Esse Free Fire de PC, mas agora aqui eu vou fazer umas comparações pra vocês, beleza família? Bom, o que muda aqui nesse Free Fire de PC pro emulador, tropinha? Basicamente é a mesma coisa, tá rapaziada? Em questão da ranqueada, não vai cair com o mobile, não vai cair 50 players, cai apenas aí 32 players, 33 players, beleza rapaziada? E em questão, em comparação com o emulador, com certeza esse Free Fire de PC é mil vezes melhor, bem mais otimizado, tá rapaziada? Não trava, não dá lag, não dá nada, você pode vir aqui em configurações, botar tudo no talo, tudo no ultra, tá rapaziada? Porque com certeza não vai dar nada, beleza família? Vou aqui entrar num treinamento só pra vocês verem e explicar um pouco mais sobre a mecânica aqui desse Free Fire de PC, beleza família? Deixa eu só ajeitar aqui a sensibilidade rapidinho, eu coloco aqui rapaziada num 5 ou 4, beleza? Aqui 0, 0, 0, tudo 0, beleza? Fechei. Bom rapaziada, como vocês podem ver, não trava, não dá lag, não dá nada, tá rapaziada? Ó, bagulho rodando lisinho, pra tirar rapaziada, essas coisas aqui, esse tutorialzinho da tela, é só clicar no F12 que ele some, tá vendo rapaziada? F11 aí rapaziada, vocês colocam a tela pequena, F11 novamente, vocês botam a tela X, beleza? Pra ativar a teclinha do mouse mano, é num aspas, tá? Perdão, num aspas tá rapaziada? Caso você queira trocar as trecas mano, é só vocês ir em configurações, beleza rapaziada? E vocês aqui ó, voltar no lobby aqui rapidão pra mostrar pra vocês. Vocês viram aqui em configurações, descem até lá embaixo, vem lista aqui ó rapaziada ó, de setagem vocês conseguem trocar as teclas, vocês só não conseguem trocar essas aqui mais escuras, tá rapaziada? Essas aí já são padrão aí do Free Fire de PC, beleza rapaziada? A única opção que não funciona é essa aqui, FF Max, beleza? O resto está tudo funcionando perfeitamente, beleza rapaziada? Pode baixar o pacote aí, todos os pacotes tranquilamente, que o jogo vai continuar rodando liso aí normalmente, beleza família? Pode baixar tudo aí tranquilamente. Então rapaziada, se eu te ajudei nesse vídeo, deixa muito like, não esquece de se inscrever no canal, beleza? Se não for inscrito, e também divulgar aí o vídeo pra seu amigo aí que joga em PC, beleza rapaziada? Pra fechar rapaziada, o Free Fire de PC é muito simples, Shift mais Tab, clica em sair do jogo, sair, beleza família? Só pra relembrar vocês aqui, vocês não precisam entrar novamente no VPN, tá rapaziada? Pra logar aí no Free Fire, pra conseguir logar, tá família? Vocês só precisam fazer esse método uma vez, a não ser que você desinstale o Free Fire aqui da Google Play Games Beta, beleza? Se você desinstalar, igual eu fiz no início do vídeo, você vai precisar refazer o tutorial, beleza família? Ou se você sair da sua conta, tá rapaziada? Aí vocês vão precisar utilizar o VPN de novo, vai ter que ligar o VPN de novo pra conseguir baixar o Free Fire, beleza? Fora isso, vocês não precisam utilizá-lo novamente, beleza rapaziada? Então família, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo junto e fui!